Meu nome é Melquia, deselei conduzi-los até Araraquara Onde será feita a primeira troca de motorista para continuar com a viagem Eu peço a todos por gentileza, se façam do círculo de segurança O mesmo é dos obrigatórios E garante a qualidade física dos senhores em gás de acidente O veículo dispõe de saída de emergência nas laterais e no pé Devidamente sinalizado Com atalha vermelha Temos também dois extintores de incêndio, um aqui na escada E um outro na gabine lá do motorista Serviço de bordo, água mineral no final do corredor Tanto na parte de cima quanto na parte de baixo O toilete fica aqui próximo à porta principal Ao lado da escada Temos também um interfone em cima do bagageiro Caso precise comunicar com o motorista Estarei a disposição para expressir qualquer dúvida Teremos a parada para almoço em Uberaba às 20h30 A parada para a janta será... A parada para o almoço, perdão A parada para o almoço em Limeira às 13h30 A parada para a janta será Uberaba às 20h30 A parada para o café da manhã e segunda troca de motorista será em Tubiara por volta de uma hora da manhã As demais paradas é apenas para embarque e desembarque de passageiros É proibido viajar em pé, fumar, consumir bebidas alcoólicas e utilizar a parede sonora no interior do veículo Temos também tomada para o atalho do celular Tem todas as controles Desde já agradecemos a preferência E desejamos a todos uma boa viagem Amém A senha do Wi-Fi Nordeste 10 Apresentação top, hein Completo